Música Sua casa sofre o reino de cada, na cidade molhada, cheiro e pó. De repente espalhou-se na cidade, a notícia do ar vale do remédio. Dois espias invadiram a cidade, quando o rei soube que era verdade. E nos mataram o rei raro, deixou-me. Me diz então, Rave, sei que o Senhor me deu essa terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês. Quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram com seu iogue, os dois reis desamorreus que vocês aniquilaram. Quando soubeu o tito, o povo desmaiou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, nosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Juro e me peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também delosarei para comigo e a casa de meu Pai. Tive um lugar seguro, Deus. Aleluia! Livre-nos da morte! Livre-nos da morte! Se trata conforme as suas palavras, porque nos livrados da morte não morrem ninguém nessa raça. O fim do escarlate será o sinal, a sua janela de Deus que se livra no mar. O fim do escarlate será o sinal, a sua janela de Deus que se livra no mar. Eu vou descer do escarlate será o sinal, a sua janela de Deus que se livra no mar. Toda a multa já caiu, mas sua casa está envenenada. A cidade tem nada, mas a ave está com vida. Os muros derrubados, mas a ave está de pé. O mundo desprezou, mas eu ouvei a sua fé. Trabalha assim pra mim e eu não vou ficar devendo. Por isso, Jesus, hoje, também sabe. Eu sou do escarlate. 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 Ela não faz diferente, eu compro na sua vida Aquele dia vinda no meu esconderijo Ele está bem guardado e está protegido A certa não lhe atinge e o mal não lhe toca O laço é despeito, não chega em sua porta E o cairão ao seu lado, o cair com a sua direita O laço será atingido, pois você é tudo numa fortaleza Até quem resta na casa, não é que você Você é aquele que habita no meu esconderijo Ele está bem guardado e está protegido A certa não lhe atinge e o mal não lhe toca O laço é despeito, não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado, o cair com a sua direita O laço será atingido, pois você é tudo numa fortaleza Até quem resta na casa, não é que você Por agora te livrarei nada Recebe livramento em nome de Jesus E aí Não é que você, você é clara E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí